Este programa é livre para todos os públicos. Muito bem, 11 horas 9 minutos e a gente vai começando mais um programa Paralelo 30 aqui pela FURG FM e também pela FURG TV. Hoje, deixa eu ver o dia aqui que eu estou perdido, são 9 de novembro, sexta-feira e nós vamos começar atrasados porque eu me atrasei, a culpa foi minha. Vamos começando o programa de hoje. Cara, hoje era para ser uma edição do Nerds, né, aqui no Paralelo 30. Era? Mas então, eu sou o único Nerds que veio. O quê? Não, não veio. Não, dos Nerds do programa, não veio o Fernando Porto, Felipe Monteiro, não veio. Não vieram, né? Não veio ninguém, estou sozinho. Quase que não veio ninguém, na verdade. Estou só com os convidados dos Nerds, visse só. Os Vigadores da Costa West, como diz o Fernando. Nerds old school. Só os Nerds old schools, é, que vieram, cara. Eu não sei cadê os meus outros Nerds aqui, eu me atrasei, mas os outros nem vieram. Até agora não. Tem gente pior que eu, visse só. Muito bem, vamos começar o programa, deixa eu ver a temperatura em Rio Grande aqui. 21 graus, sensação térmica de 18.3, é a informação que dá a praticagem da Barra, tá? E que noite ventosa que fez hoje, Tia. Demais. Cara, batia tudo lá em casa. O dia todo de ontem, né? O dia já foi ventoso, mas a noite estava muito forte o vento ali, muito forte mesmo. Especial. Achei que ia virar o tempo até, eu digo, pouco, esse vento todo é capaz de vir uma chuvarada, alguma coisa, né? Mas não veio. O dia está bonito, só o vento mesmo. Novembro, né? Novembro é vento o mês todo em Rio Grande. Pois é, cara. Tá louco. Eu andei de bike muitos anos da vida e sofri no novembro. Sofrendo contra o vento. Ia para a universidade com vento contra, voltava com vento virado contra de novo. Bah. Nossa. Ah, porque Rio Grande tem disso, né? O vento gira durante o dia. Isso quer viver a vida ao contrário, né? Vamos, mesmo que os guias não tenham vindo, a pauta a gente mantém a mesma, é óbvio. Porque nós convidamos Lau Tso e Everton Costa para participar conosco hoje aqui do programa. Você já ouvirá a voz do Everton, do Lau. Deem um bom dia de vocês aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu quero dizer antes de mais nada. Me atrasei na frente da chefia. Posso falar? Não era para ter te atrasado, porque seis da manhã eu passei por ti na Presidente Vargas. Mas é isso. Eu estou acordado e está seis e meia. Eu não consegui dormir. Fiquei tão feliz pelo Rafael ter me convidado para participar do programa. De casa. Que eu passei a noite, claro, e resolvi dar uma... Resolvi dar uma volta na Presidente Vargas seis da manhã. Quem é que passa por mim? Rafael Viana. E ele chega atrasado no programa. Mas é isso, para tu ver, cara. A vida não para, né? Infelizmente, é essa luta diária, cara, da gente. Todo dia, estou lá seis e meia da manhã na labuta. Mas fazer o quê? A gente acontece os imprevistos. Se atrasa, né? Depois eu explico. Depois eu explico. Ah, levou mijada no ar. E agora? Será que eu fico dando desculpinhas? Acho que não. Eu só baixo a minha cabeça. Mas, Deca, falando sério, Deca. Pronto, me chamou. Deu, acabou o que tive. Estou sabendo a relação afetiva que eu tenho pelo Rafael. Sei, está ligado. Seis e meia da manhã, por alguma circunstância particular, eu precisei fazer aquele trajeto. Quem é que cruza por mim? Rafael Viana. É o destino. A mãe me admira de ti. Como é que você não me buzinou, cara? Pô, cara. Não quis perturbar, porque você começa a buzinar de emoção. Eu acabei até de parar do posto, eu tomo um café ali e tudo, cara. Pô, seis horas da manhã. Põe um cafezinho do posto ali, para dar aquela acordada. Rafa é sócio do posto ali. Pô, quase. Quase. Sócio no gasto, né? Então tá, o tema do programa de hoje, dessa edição de Paralelo Cultura Pop, que a gente combinou aqui, do Paralelo Nerd, é justamente falar sobre arte e educação. Por isso que eu trouxe essas cabeças aqui, cara. Para a gente tentar bater um papo nerd a respeito da utilização dessas ferramentas narrativas que a gente gosta tanto no universo nerd, seja do cinema, do quadrinho e outras coisas, dentro da sala de aula. E aí trouxe professores de artes visuais aqui, arte-educadores, que já se utilizaram das ferramentas em sala de aula, que têm essa paixão pelo quadrinho e pelo cinema, para a gente tentar conversar um pouquinho como é que funciona isso, como é que a gente utiliza dessas coisas e tentar fazer um papo nerd um pouco mais voltado aqui por dentro do editorial do Paralelo. Assim a gente foge um pouquinho também da dinâmica do programa da quinta, né? Que a gente já fez ontem também. Então meu bom dia para o Gustavinho também, então, e para a Deca, como é que estão? E para o André que nos põe aí no Sweet Master no ar. E o que vocês querem fazer? Querem ouvir uma primeira música aí antes de a gente começar o programa? Tem cafezinho passando? Não sei. Tem, é para vocês. Então vou começar com o Sex Pistols, que é uma boa... Sex Pistols? Pois é, a Deca já me disse que tu fizesse a playlist, cara. Não, não fiz. Não, ele tentou. Eu apenas sugeri para ela alguma coisa. Não tem, não é todas... Não, mas eu gosto da playlist do Lau. Na verdade, eu convidei eles, né, para escolherem as músicas. O Lau fez várias tentativas, até que uma hora conseguiu. Até que uma hora rolou. Está faltando as músicas aqui na rádio porque tu não trouxe os teus CDs ainda, é isso? Eu comecei sugerindo Rafael Vianney e Deca Santoro. Aí fui censurado. Ah, mas aí iam te censurar certo, mano. Ali eu só consigo escorregar essas músicas daquele CD quando a Deca não vem, entendeu? Se ela não vem, eu escorrego uma música ali para a playlist. Mas aí é falta de consideração com o fã-clube, né? Pois é, cara. Eu acho. A Deca faz o público se apaixonar. Faço consideração comigo, cara, que sou um dos artistas da banda, da música ali, que nunca vi minha música tocar em lugar nenhum. Ela falou para ver ela tocando. A Deca faz o público se apaixonar. Quando o público se apaixona, ela vira blazer. Ah! Patrô não está entendendo, Lau. Isso é ética. Isso aí, na verdade, o que ela lançou foi o mito do CD. Ah! Entendeu? Isso é uma história urbana, Rio Grande, né? O CD de Deca Santoro que vem. Está vindo. Um dia chega. Um dia chega, entendeu? As pessoas estão esperando. Olha aqui, nós temos Sex Pistols, né? Uma. É a clássica. Melhor de todas. Então, vamos lá. Pode ser? Pegar um cafezinho, né? Claro, tudo começou com isso aí. Lá o que só mandou, estamos tocando aí, então. Então, vamos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 11 horas e 18 minutos Pronto, botei o fone 11 horas e 18 minutos A gente escutou um Sex Pistols Pra começar esse programa E vamos lá então Vamos começar a bater nosso papo Guris, bem-vindos Valeu por terem vindo ao programa Eu agradeço a presença de vocês aqui Ainda mais neste momento tão triste a mim De abandono nerd, né? Que os guris não me deixaram na mão Aí, aí o microfone Aí, isso Prova de que tem É a prova de que tem amigos de verdade Não, não adianta, né, cara Nessas horas os amigos provam, né? Esses punks não me Eu sei que não me abandonam, cara Nesses dois aí Vocês dois Eu sei que não me abandonam Já o inverso Eu não sei se é verdadeiro Ah Pôs a prova Pôs a prova Pôs a prova Ele deve estar me fazendo Apontamentos de Bolsonaro Nem foi Olha lá Isso Ah, tá Sinta melhor É cano duplo, cara É Mad Max, cara Eu vou embora, ó Vou deixar o programa contigo aqui Ele faz um nerd especial Adoro Ele faz um nerd especial Quando o diretor da SECOM Quando o diretor da SECOM me diz isso Eu vou embora Aqui eu estou como nerd, cara Por favor, vamos separar Vamos separar Não vamos nada Aqui a gente adora Quando o nerd me diz isso Eu vou me embora Aqui, ó O melhor programa paralelo pra mim é esse Ah, é o mais divertido Pode ter certeza Adoro, gente Sem formalidades, né? Sem formalidades O paralelo nerd é sempre uma bagunça, né? Adoro Na verdade, não é muito diferente Do que a gente faz no programa nerd Aqui da FURG FM, né? As pessoas que ouvem o Nerds Aqui na Quinta Devem ficar enlouquecidas Não, mas ontem estava Quem não é público do Nerds E escuta Só bota assim Ah, botei na FURG FM Pra ouvir assim Tipo, bah, uma coisa mais calminha Quem você escuta No programa de Quinta-feira Deve ficar enlouquecido Não, mas ontem estava muito Organizado o programa Ontem estava muito Espantadíssimo, cara Por isso que eles não vieram ontem Espantadíssimo Ontem a pauta correu Sim, não fugiu da pauta Todo mundo falando um de cada vez Não, ontem foi lindo Geralmente Quando junta todos os nerds Aqui nessa mesa Pra fazer programa É todo mundo falando ao mesmo tempo Os caras não se dão espaço No não tempo O Paulo fica enlouquecido Ali na mesa de som Coitado Tentando regular os microfones Com a galera gritando E ontem nós enchemos a mesa A gente teve que dividir o microfone Da por cima Sempre dois no mesmo microfone Assim, um, né? Microfone com duas pessoas E aí, claro, lá estoura, né? Coitado do Paulo E os dois no microfone Ao mesmo tempo Pra falar, assim E aí Mas ontem foi muito bom Tava muito bom Fizemos a pauta ali Do Neil Gaiman, né? E ficou muito legal mesmo Muito legal Tá louco Tá, e por falar nisso, então Já que é nerd e educação Quando tu dizes Que tu falou sobre o Neil Gaiman Para o ouvinte Que tá nos escutando E o telespectador Que tá nos assistindo Quem é o Neil Gaiman? Aí que tá importante A importância de muitas vezes Nós, nerds Ficarmos na nossa autoindulgência Achando que as nossas citações São pertinentes ao nosso mundo Pois, é verdade Quando vamos para a sala de aula Por exemplo, trabalhar Na sala de aula Trabalharmos em sala de aula Em sala de aula Com o imaginário do Neil Gaiman Com os personagens do Neil Gaiman Então, são dispositivos Literários, narrativos Estéticos De uma enorme relevância O Everton Não concordas? Que o Neil Gaiman Mais do que apenas Nós sentarmos e lermos Uma história em quadrinho dele Como o clássico Sandman Para ficar num exemplo bem óbvio Do ponto de vista Trabalhar na sala de aula Toda a produção criativa Do Neil Gaiman É um repertório Interessantíssimo Até pelo que a gente Tá conversando ontem Que ele tem diversas abordagens Dentro da obra dele Então, dá de escolher um nicho E trabalhar Sim, ele passa por Shakespeare Passa por clássicos da literatura Passa pela música contemporânea Porque o próprio Sandman Um dos personagens Criados por ele Ou repaginados por ele Vem com a estética Do Robert Smith Do The Curie Que na época Afinal dos anos 80 Estava num hype significativo Então, assim Todos esses elementos estéticos Depois Quando a gente pensa assim Que dependendo Da escola que tu estejas Trabalhando Eu ia te fazer essa pergunta Quer dizer, tangencia Todas essas questões Das tribos urbanas Da estética Os estudantes já chegam Todos esses pontos Como que a arte e educação Ela abarca Esse tipo de bate-papo Esse tipo de conversa Dentro da sala de aula Porque a gente sabe Que a gente tem uma escola Que vai ter um currículo programático É óbvio, né? Que tu vai ter que seguir Algumas coisas específicas Que vem ali de cima pra baixo E o professor, às vezes Ele fica um pouco atado Em algumas escolas É claro, tu consegue ter Um pouco mais de liberdade Pra montar o currículo Dar uma modificada nele E como é que tu enquadra Dentro da arte e educação Um artista, por exemplo Neil Gaiman Que foge das escolas clássicas Foge do que seria Tipo, o mais Como é que eu vou dizer? Um pouco mais conservador Um pouco mais clássico Pra se estudar em arte Dentro de um colégio No ensino fundamental No médio, principalmente Como é que tu Como arte e educador Coloca isso? É, eu usaria Vou citar um exemplo, né? Tem uma história Em quadrinho Do Matias Schulteis Um desenhoista alemão Que chama-se Vincent e Van Gogh Que conta a história Do Van Gogh E o Van Gogh Ele tem um gato Que é o Vincent E quem sabe pintar Na verdade é o gato Só que o gato É super boêmio Nossa Então tu tem um exemplo Já, né? De uma peça contemporânea Pra tratar do impressionismo Olha aqui Deixa eu só trazer Uma mensagem Que tu viu? Não, não vi a mensagem O Fernando mandou mensagem Pra gente Disse Oi, estamos na escuta Em seguida ele Sacanagem Avisei que não dava de hoje Aí em seguida Ele falou Era Neil Gaiman Tinha que ter calma Tá? Então Ele tá de fato Na escuta O Fernandinho Fernandinho A Carol tinha me dito Que não podiam vir Minhas dois tinham compromisso Pela manhã O Jaime e o Felipe Que vão tomar A mijelaneagem mais tarde O cartão amarelo O cartão amarelo Tá, mas contribuindo Eu acho que assim Hoje Mais do que antes O estudante tem acesso A muita informação Seja Netflix Seja Facebook Seja YouTube Há uma quantidade De informação À disposição Que de uma certa maneira Se torna bastante atraente Para o educador Para o arte educador Em princípio Lançar a mão disso Porque o estudante Já chega com muito Dessas informações O nível de acesso Ao mundo Ao mangá Ao anime Aos filmes de super heróis Já são bombardeados Naturalmente Por essa cultura Naturalmente por tudo isso Cada vez mais Cada vez mais Nós temos produtos Inseridos no cotidiano Desde a festa de aniversário Do primeiro ano Tu já vê as crianças Lá com aquela decoração De super heróis Por exemplo Então todas essas imagens Todos esses personagens Todo esse imaginário Quando o estudante Chega na sala de aula Mesmo que seja Nas séries iniciais Ele já tem todo esse vocabulário Todo esse repertório A disposição do educador É só uma maneira De nós termos A coerência Termos a responsabilidade De lidar Com essa estética toda Com todas essas narrativas De forma que seja Profícua Que seja realmente E fazer o contraponto Com a própria produção nacional Nunca deixando De fazer uma relação Quando a gente cita Neil Gaiman Nessa expectativa De que é um grande autor De histórias em quadrinhos Mundial Escritor Roteirista de TV Quer dizer O Neil Gaiman se torna De um tempo para cá Uma referência Como é Alan Moore Como é Grant Morris Como é Frank Miller Esses grandes nomes Dessa escola Dos quadrinhos Dos quadrinhos comerciais Mesmo o Neil Gaiman Tendo toda essa Relação literária Que a gente analisa E vocês falaram muito bem Ontem durante o programa Mas ele está inserido Dentro do mainstream O Neil Gaiman É um artista internacional Ele já transcendeu Londres Com certeza Se ele chega em Rio Grande Tu imagina só o tamanho De distribuição Que isso representa E nesse momento A Deca fica fazendo Making of Só para nos constranger Ela está fazendo um book Um book Um book Ela é muito tofã também E assim Eu acredito que Amparado Nessa 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 Quantidade de informação Que nós temos à disposição Desde os toys Brinquedos Hoje assim É impossível Por que existe Nerd anônimo Por que existe Toda essa quantidade De nerd Porque é toda uma indústria Que joga para cima de nós Essa quantidade De informações Para um educador Ou para um arte educador Que tem uma relação Próxima com todos esses elementos Como o próprio Eberton disse É possível tu trabalhar Assuntos pertinentes Ao currículo A história da arte A partir de todos esses códigos De uma forma muito tranquila Não, eu vou mais É mais pedagógico ainda Eu acho Tu tentar dialogar com as crianças Com os adolescentes hoje Na linguagem deles Do que tentar impor Uma linguagem conservadora Que não faz parte Do universo deles Que eles não têm Uma correlação Os caras não vivenciam A arte da maneira Daqui a pouco Como nós vivenciamos Há 30 anos atrás Há 20 anos atrás Ou como nossos pais Vivenciaram É diferente São outras Uma relação mais rápida Mais líquida Com a arte De produtos Que são mais líquidos E que fazem muito mais sentido Para eles E principalmente Eu acho que a gente vive Num momento Que é bastante atraente Para a arte educador Na circunstância Onde trabalhar Com determinadas linguagens Não é mais preconceituoso Ou vista de uma forma Não tão atraente Como foi em outros momentos Eu digo por experiência própria Hoje tu trabalha Em sala de aula Com histórias em quadrinhos Com fanzine Com a partir de Decupagem de trailer de filme Com cosplay RPG Esses elementos Eles são muito lúdicos Eles são Inclusive Não tenho dúvidas Que contribuem Para uma série Até mesmo Para a inclusão Para a contra-evasão E eles já foram compreendidos Com ferramentas Compreendidos como ferramentas A própria editora brasileira Marca de fantasia Marcadefantasia.com.br Tem à disposição Olha Algumas dezenas De pesquisas De doutorado De pós-doutorado Já à disposição Que sustentam Todas as relevâncias Para se trabalhar Com esses elementos Em sala de aula Muito bom Muito bom Tá louco Eu quero ouvir um pouco mais Mas a gente faz isso Depois do intervalo Que já estamos Estourando as 11h30 Da experiência pessoal De vocês mesmo De vocês contarem Alguns relatos De coisas que já fizeram De trabalhos que já tiveram Que tiveram um resultado legal Sabe Tipo Eu tenho certeza Que o Lau vai falar Quando foi a primeira vez Que ele passou uma trix Para uma turma de alunos Se tu não falar Eu vou te cobrar Tu vai ter que falar Mas a gente faz isso Nesse seguinte intervalo A gente faz o intervalinho Agora 11h30 Já voltamos Fica com a gente E a gente já retorna Valeu Tchau 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 Tchau